Música O governador Tarso Genro recebeu nesta terça-feira representantes da União Gaúcha dos Estudantes. O grupo entregou documentos solicitando ao governo a criação de uma comissão para acompanhar a reestruturação do ensino politécnico com participação dos estudantes. Para nós nessa questão do ensino politécnico é um avanço, a gente pode estar discutindo, isso é bom. E tem mais algumas questões das pautas nacionais, que a gente chamou o governador para estar junto com a gente, que é a questão do menos juros, mais educação. Jogamos para o governador estar com a gente, a negociação da dívida, que nós estamos juntos, já que o governador já vem discutindo isso. E a questão dos leilões também, a gente chama o governador para estar junto. Os estudantes manifestaram seu apoio à mudança curricular, à implantação do politécnico e pedem ao governo do estado uma comissão que tenha a comunidade escolar acompanhando esta implantação. Em todas as regiões, em todas as CRES, o governador acolheu e nós vamos implantar a comissão de acompanhamento ao ensino politécnico.